KR Produções, explodindo o mundo Não tenho o que falar, é o DJ KR Beach que tá na bala É a Mandelada que ela quer, né filha da puta Vítima Mandelada pra toda essa peca Som do grave tu vem faz a posição Vai batendo pro trancão, vai descendo pro trancão Deslizando o surtadona, roçando no pau do rão Vai batendo pro trancão, vai descendo pro trancão Deslizando o surtadona, roçando no pau do rão Vai batendo pro trancão, vai descendo pro trancão Deslizando o surtadona, roçando no pau do rão Vai batendo pro trancão, vai descendo pro trancão Deslizando o surtadona, roçando no pau do rão Vai batendo pro trancão, vai descendo pro trancão Deslizando citadona, moçando no pau durão KR Produções, explodindo o mundo Não tem o que falar, é o DJ KR Beach que tá na bala É a mandelada que ela quer, né filha da puta Vítima mandelada pra toda essa peca, som do grave tu vem faz a posição Vai batendo pro trancão, vai descendo pro trancão Deslizando citadona, moçando no pau durão Vai batendo pro trancão, vai descendo pro trancão Deslizando citadona, moçando no pau durão Vai batendo pro trancão, vai descendo pro trancão Deslizando citadona, moçando no pau durão Vai batendo pro trancão, vai descendo pro trancão Deslizando citadona, moçando no pau durão Vai batendo pro trancão, vai descendo pro trancão Deslizando citadona, moçando no pau durão KR Produções, explodindo o mundo Não tem o que falar, é o DJ Kairi Beach que tá na mala É a mandanada que ela quer, né filha da puta